Na ação, cerca de 50 policiais federais cumpriram cinco mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão expedidos pela primeira vara criminal da comarca de Resende. Os mandados foram cumpridos na capital fluminense e em Saquarema, na região dos Lagos, em endereços ligados aos criminosos, já denunciados pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. A investigação teve início em uma ação do Serviço de Inteligência da PRF com a Polícia Federal que conseguiu identificar e monitorar o veículo suspeito. Os investigadores descobriram que duas viaturas da Delegacia de Roubos e Furtos de Carga abordaram o caminhão que transportava 16 toneladas de maconha. Essa abordagem ocorreu na divisa entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Essa quantidade de droga de maconha vinha do Mato Grosso do Sul. O caminhão, eu gostaria de reforçar, foi periciado pela Polícia Federal, pelos peritos da Polícia Federal que constataram o entorpecente e alguns outros dados eu não vou poder ainda revelar porque, como eu disse, as investigações estão em andamento. Após escoltarem o caminhão até a cidade da Polícia Civil, os policiais civis negociaram por meio de um advogado a liberação da carga e a soltura do motorista mediante o pagamento de propina. Três viaturas ostensivas da especializada escoltaram o caminhão até os acessos de Manguinhos, comunidade vinculada à principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Em seguida, todo o material foi descarregado pelos criminosos. A Polícia Rodoviária Federal, por meio de sua inteligência, detectou algo suspeito em relação ao caminhão e no momento da abordagem, esse caminhão estava sendo escoltado por policiais civis e no decorrer das investigações que foram coordenadas pela Polícia Federal com apoio da PRF foi constatado que esse entorpecente foi levado para uma comunidade dominada por uma facção criminosa a maior facção criminosa aqui do estado do Rio de Janeiro e durante a deflagração a gente conseguiu contar com o apoio importante da Corregedoria da Polícia Civil. De acordo com a polícia, os cinco alvos da Operação Drake foram presos. A ação recebeu este nome em alusão ao pirata e corsário inglês Francis Drake que saqueava caravelas que transportavam material roubado e se julgava isento de culpa por conta da origem ilícita dos bens. A gente já tem uma prévia do material apreendido, foram aproximadamente 65 mil reais em espécie e alguns veículos de luxo e também veículos blindados que estavam na posse de alguns dos alvos. O trabalho foi desenvolvido pelo Grupo de Investigações Sensíveis da PF e pela Delegacia de Repressão à Droga em conjunto com o Ministério Público por meio da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Resende.